Olá, hoje eu apresento para vocês a Smart TV 32 polegadas, fio com modelo PTV32G23AGS-SBLH. Uma TV super procurada no momento, então fique comigo até o final do vídeo e descubra se essa ela é boa para você. Mas antes de tudo, lembre-se que o link para adquirir essa TV em sites confiáveis está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado por nós. Clique lá e veja o valor e mais informações. Agora vamos para a nossa análise? A Smart TV 32, fio com LED, PTV32G23AGS-SBLH, Android. TV destaca-se como boa opção no mercado por integrar a tecnologia LED à plataforma Android TV, proporcionando uma experiência de visualização ampla e imersiva. Graças ao seu design slim e ao painel com borda infinita e eye protection, Essa Smart TV não só embeleza qualquer ambiente, como também cuida da saúde visual dos usuários. Sistema operacional O ponto forte desta Smart TV é o sistema operacional Android 11, oferecendo acesso a uma imensa quantidade de aplicativos e serviços de streaming, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime e muito mais, garantindo entretenimento ilimitado para todos os gostos. Resolução. A resolução 720 pixels e a taxa de atualização de 60 Hz, asseguram imagens claras e movimentos suaves, ideal para filmes, séries e jogos leves. Tela. 32 polegadas, proporcionando uma visualização confortável para ambientes menores. Tecnologia do display. A tecnologia LED, com oferece cores vivas e pretos profundos. Processador. Ela é equipada com um processador Quad Core, que garante mais velocidade, para executar todos os seus aplicativos favoritos, de maneira fluida e sem atrasos. Áudio. Com a tecnologia Dolby Audio, cada momento é enriquecido com áudio rico, limpo e poderoso. Seja para assistir a filmes, jogar ou ouvir músicas. Afinal, vale a pena comprar essa TV? Com base em minhas análises, para quem busca uma Smart TV, com excelente custo-benefício, funcionalidades modernas, e que seja de uma marca renomada, a Smart TV 32 Filco, certamente é boa e vale a pena comprar. Para adquirir essa TV, o link está na descrição deste vídeo e no comentário fixado por nós. Aproveite já! Boas compras e até o próximo vídeo!